Vou fazer essa filmagem aqui pra mostrar pra vocês aqui Como é que entra nos parâmetros De modo simples dessa máquina Só clicar P de pato aqui, curto aqui Já entrou no P1 Lembrando que pra entrar nesse modo de parâmetro Não precisa botar a senha Então tá aqui P1 igual a 2 E aqui eu vou navegando aqui Nos parâmetros Tá Tá vendo aqui Os valores estão aqui Lembrando que essa máquina aqui Ela tá funcionando perfeitamente Com essa configuração aqui Tá Aqui o limite de velocidade no P12 Tá Um parâmetro que eu gosto é esse 19 aqui Você tem que deixar esse número 1 aqui Que ela vai funcionar muito bem Tá Esse parâmetro P31 aqui É muito importante Porque aqui você muda o comando de voz Tá Aqui tem três opções Mudo Bip Que tá a voz aqui E a voz Então eu gosto muito desse parâmetro Tá Que é o volume do comando de voz Do Bip Que seja Tá Enfim Ela vai do P1 ao P32 Aí pra sair dos parâmetros Aqui você vai clicar a letra P de pato Aqui ó Lembrando que também tem os atalhos Aqui ó Aqui ó Intensidade da luz Né Aqui ó Olha aqui ó Intensidade da luz Aqui ó Você aumenta a velocidade Tá Aqui você liga os sensores né Olha lá Ou desliga né Na verdade Aqui Você Você vai colocar O modo operacional Que vai ter manual E automático E semi-automático né Que é Pra você Essa tecla aqui Você vai Regular A sucção Início ou final Essa aqui Você vai Regular A parada da agulha Essa aqui Você vai Fazer com O calcador Para em cima E essa aqui É o corte de linha Entendeu Pela atenção aí Muito obrigado A parada da agulha A parada da agulha A parada da agulha